Hey, tem um canal no YouTube? Está esperando o quê? Graças ao Express Payment, não precisa mais esperar pelos pagamentos por um mês inteiro. Ganhe dinheiro com seu canal todos os dias através do programa de parceria de MediaCube. MediaCube. Mais dinheiro. Olha só. Parece que o Felipe ficou para trás, eu acho que não consegui me acompanhar. É, tudo bem. Agora eu só tenho que seguir o meu caminho. Eu tenho que ir lá no tiozão do Lame, pegar os Lame. Eu aproveitei no meio do caminho, peguei o dinheiro que eu tinha guardado por aí. Eu tenho bastante dinheiro. Agora eu só tenho que ir lá e comprar alguns Lame para mim e depois sair para treinar. Preciso ficar forte, preciso derrotar aquele cara. Eu preciso mostrar porque eu consegui esse Sharingan. E eu tenho que liberar também o poder do meu olho. Tenho que conseguir liberar o poder do meu outro olho. Só que para isso eu preciso treinar mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais. Mas ficar me lamentando não vai ajudar nada, né, cara? Fazer o quê? Se eu sou fraco ainda. Vamos lá. E aí, tiozão do Lame? Como é que é? Não, Rosano, eu já falei para você que não pode comprar um bode. Quer saber? Sai. Ele é louco. Bom dia. Qual é a tua, velho? O que foi, cara? Eu, hein? Não está falando no telefone com a sua ex-esposa? É porque eu não tenho ex-esposa. Pauzível. É, então. Olha, é o seguinte. Eu estou precisando de uns Lame, tenho bastante aqui e eu quero que você me dê tudo o que você tem de Lame. Que isso, cara? Vai me deixar rico hoje? Praticamente. É, peraí. Estou usando todas as minhas economias, só que eu não tenho muito tempo para conversar também não. Calma aí, calma aí. Eu estou separando dinheiro, não estou te escutando não. Por que você está ignorante hoje, cara? Eu, hein? Eu que estou pagando pensão e você que está bravo? Nada demais. Tem algo estranho aqui. Calma aí, deixa eu só separar o dinheiro para você. Tá bom, tá bom Isso, já vai preparando já que hoje vai muito lá Fala aí, por que você tá revoltado com a vida? Eu não tô revoltado com a vida, eu tô de boa Você tá ignorante, cara Olha, é o seguinte Eu tenho bastante dinheiro aqui, mas ficou faltando 4 moedas só Essas 4 moedas a gente acerta depois, pode ser? Pode ser Tá, olha, vou te mandar 20, 40, 60, 80 100, 120 140, 160, 180 220, 240, 256 rios Isso é tudo que eu tenho Toma É, cadê? Toma Muito obrigada Deve dar bastante lame isso, certo? É, dá bastante, relax É, então Eu vou querer pelo menos um pack de lame por aí Sim, 64 lame Ó, tem mais aqui no chão Tem mais aqui no chão Pronto Isso dá mais que um pack, relaxa E é o seguinte, eu quero saber umas coisas aí Fala Reparei que o trio pateta do trio não A dupla pateta não tá junta hoje Aconteceu Como assim, o Felipe? É É Ele ficou treinando É Você não falou de um tom com quem tá treinando Ele ficou treinando Ele ficou treinando mesmo? Sim, ele ficou treinando Tá afim de ficar forte Jura, jura? Sim, cara Juro, porque eu mentiria pra você Sei lá, velho Você tá com uma cara meio de tipo Caramba, velho Tô tão bravo Não, não tô bravo não Tá de boa Tá tranquilo Só preciso do lame mesmo Sim, cara Você virou o que? Cozinheiro ou psicólogo? Não sabia que você tava perguntando Pessoal da vila um monte de coisa Cara, ou eu converso com você Ou eu converso sobre os meus problemas Qual que você quer ouvir? Fala os seus problemas Não dos meus Seguinte Minha mulher quer comprar um bode Tá O que serve sobre isso? Compre um bode pra ela Cara, lógico que não É meu dinheiro Ué, ela não quer um bode Vai lá, compra um bode Mas o sentido da pensão É você pagar as coisas pro seu filho E não comprar um bode Tá, então não compra um bode Quem compra um bode, velho? É É, é verdade É isso mesmo Isso, não compra um bode Só faz isso Não compra um bode E você e o Pateta São amigos ainda? Sim, a gente é amigo Ai, que entre nós Ele dá um pé no saco É É, ele é gente boa até Mas também ele enche o saco Às vezes, né? Nada a ver Não dá uma dentro É, é verdade A última vez ele entrou Dentro do seu restaurante Ele fez a maior bagunça Aí dentro Cara, ele quase fez xixi Na minha água, velho Você tem ideia disso? E, aliás Tem que tá fazendo Bastante dinheiro ultimamente Ou não? Então, o movimento Tá meio fraco, entendeu? Porque abriu uma coisa Aqui do lado ali Depois você pode ver É, na rua aqui de trás Hã Olha só com o que eu tô competindo Vê se tem cabimento Hã O cara tá me vendendo Lame com queijo Ué O seu não tem queijo? Cara, lógico que não Quem coloca queijo em Lame É tipo colocar goiaba Na beterraba É, eu não entendo muito bem Eu só como mesmo Pra encher minha vida O quê? Tá, né? Eu, hein? Tá, tô Deu pra isso daí Caraca, tudo isso? É, você me deu bastante dinheiro Você fez meu mês aqui Obrigado Caramba, valeu Tio Zandolami Isso aqui vai ser Um extrema me ajuda Ei Olá, afinal Você viu aquele moleque lá? Fala que eu xinguei ele Tá, beleza Afinal, no passado Você era um ninja, né? Eu era Ah, e quis tempos de glória Interessante E você tem algum olho? Não sei Eu tenho dois aqui na minha cara Tá vendo? Não, não Você sabe do que eu falei Não sei, não sei Não, não tenho não Não, não Você não tem nada? Não, não Entendi Fez bem, sabe? Uhum Engraçado Você parece ser do clã do Teod, né? Não, não, não Eu tô usando a roupa dele Porque minhas roupas foram Rasgadas Entendi Eu não sei nada O soro da ninja Mas deixa eu ir pra uma próxima Uma próxima conversa Tudo bem, mano Mas a opção era Ou essa roupa Ou essa aqui, ó Qual que você prefere Eu acho que a outra é muito melhor Mas essa foi a roupa Que o Felipe te deu, não foi? Não A que ele me deu Foi da... Foi outra Ah, tá, beleza Tá tranquilo Eu vou... Eu vou lá Eu tenho que treinar, tá? Tudo bem Aproveita o slime, véi Vou assim Tá, se você ver o Felipe por aí Fala que... Que... Eu fui um pouco pra longe treinar E se você ver ele por aí Fala que eu xinguei ele Ah, tá Relaxa Ok? Aham Relaxa Eu não vou ver ele tão cedo Tá, vamos lá Ah, eu ia passar Eu não vou passar De trás lá Pra ver quem tá competindo Com esse cara Não tenho tempo pra perder Vou ter que treinar logo Gastei mal tempo Já conversando com ele Toda vez falando Dos problemas de família dele Agora eu preciso ficar forte Cara Eu tenho que me distanciar Dessa vila Chega Dessa gracinha de Konoha Pra mim já era Já acabou isso Eu preciso ir em busca de poder Eu tenho que treinar Do meu jeito Eu ouvi... Eu ouvi falar sobre algumas coisas Mas... Eu acho que não é o momento Pra isso agora Mas eu ouvi falar já Sobre um selo de maldição Talvez isso possa me ajudar A alcançar meu poder mais rápido ainda É, é muito provável Que isso vai me ajudar A alcançar meu poder mais rápido ainda Mas... Por enquanto eu acho melhor eu treinar Eu tenho que fazer essas missões logo Eu tenho que ficar cada vez Muito, muito mais forte Do que eu já sou Ficar andando com o Felipe Me fez... Lembrar o que é ter amigo Mas... Eu não preciso de amigo Eu preciso de treino Eu preciso de me tornar Uma pessoa mais forte Tá, vamos lá Eu tenho que derrotar o Rock Lee, né Ah, eu tenho bastante TP ainda sobrando Mas... Tem que gastar esse TP aqui Alguma coisa também Pronto, perfeito Vai, eu tenho que enfrentar o Rock Lee agora Tá ligado Agora com esse tanto de lá Que eu tenho Vai ficar fácil Vai ser difícil, né Graças ao... Eu usei toda a minha economia Usei todo o meu dinheiro Mas... Agora como eu não vou mais voltar Tão cedo pra vila Não sei nem se eu vou voltar Pra falar a verdade Eu acho que eu já deveria Eu acho que eu deveria deixar Esse negócio de bandana pra trás, né Deixa eu tirar minha bandana aqui Melhor Minha bandana sempre fica embaixo Do meu cabelo escondido Pronto, tá aqui na minha mão Tá Eu acho que eu nunca mais Vou precisar disso na minha vida Por enquanto Tá, adeus É isso Não quero ser visto como A gente comeu por enquanto Eu preciso de ficar forte Não adianta nada Eu querer ser um ninja E... Tá preso a uma vila idiota Ótimo Tô querendo bastante TP Agora vou ficar cada vez mais forte Perfeito Sharingan E aí, meu Sharingan Daqui a pouco eu vou evoluir ele mais ainda Só tem que acabar com esses caras logo Eu só não deixar esse idiota Encostar em mim, cara Ele não passa de um NPC, afinal Não vai ser tão difícil assim Pronto Nossa, cara Esse Slame aqui Vai facilitar muito minha vida, velho Eu usei toda a minha economia Nesse Slame Todo o meu dinheiro Que eu tinha guardado Tudo o que eu pretendia Pra minha vida Mas eu tenho certeza Que isso vai valer muito a pena Pra mim no futuro Eu vou ficar muito mais forte Do que eu já sou Eu vou superar aquele maldito Traidor Caraca, essa cor é muito mais forte Do que eu pensei Calma aí Nossa, ela é muito mais forte Do que eu pensei, velho Se ao menos eu tivesse treinado Não, não, não sei se treinar com ninguém Eu consigo Eu consigo sozinho Eu consigo sozinho Afinal, o trabalho duro Vence muito mais o dom natural Caramba, o que aconteceu? Ela roubou Ela roubou o meu Lame Ela não fez isso, mano Ela roubou o meu Lame Ela roubou o meu Lame Ela roubou os meus Lame Ainda bem que eu tinha bastante Nossa, que miserável Ela roubou os meus Lame Será que ela tá com Em algum canto aqui no chão? Nossa, ela roubou os meus Lame Nossa, que Mano, que ninja escrota Meu Deus do céu Que raiva Tá, tá aqui minha Konai Perfeito Pelo menos eu tenho uma Konai ainda Tá, vamos lá Agora a próxima batalha Será que eu encontro aqui? Urochimaru Pronto, fiz mais defesa Vamos lá Carinha, cara Vai, ganha o ultimado Ele não parece tão forte assim, não Acho que vai ser tranquilo Pra mim acabar com ele Caraca, mano Minha Konai Boa Nossa senhora Além de terem roubado o meu Lame A minha Konai Cara, eu tô muito Mano, eu tô muito desconcentrado Eu tenho que concentrar, velho Eu tô ficando louco já Acho que esse negócio Essa A ideia daquele cara Até aparecida Tá subindo na minha cabeça, velho Eu preciso de achar ele Em algum momento Eu tenho que achar ele logo Eu tenho que achar ele logo Eu tenho que ficar mais forte Eu tenho que me tornar uma pessoa muito mais forte Eu tenho que fazer logo a minha vingança, velho Senão eu nunca Nunca vou vingar a imagem de todo clã Nunca vou vingar a imagem de ninguém Se eu continuar sendo um fraco assim E eu ouvi falar que existe uma floresta A floresta da Acho que a floresta da Sei lá, da morte Algo assim Lá deve ter algum Deve ter algum tipo de ninja Algum tipo de coisa pra me treinar E ficar mais forte Não é possível, velho O que tem aqui, afinal? Eu nunca vim pra esse lado de cá É, não tem nada Sei que tinha alguma coisa Mas não tem nada Eu acho que eu vou continuar A minha missão por aqui, meu Vem estar bem longe daquela vila Eu não pretendo voltar tão cedo pra lá Eu queria muito achar a floresta A floresta negra, velho Se eu achasse a floresta negra É um lugar onde tem vários ninja, tá ligado? Se eu achasse esse lugar Eu me tornaria muito mais forte, velho Eu só preciso de achar um ninja específico lá Ou em algum esconderijo Não sei bem onde é que ele tá Eu sei que ele Falam que ele é o novo Orochimaru, tá ligado? Eu ouvi esse... Verdade, calma aí Se eu ouvi esses humores Talvez o... É, talvez seria uma boa Voltar e perguntar isso pro tio do Lame, né? Afinal, já foi o ninja, né? Eu posso perguntar isso pro tiozão do Lame E ver se ele sabe alguma informação sobre isso Antes de eu sair da vila Antes eu vou precisar de pegar aquela minha bandana, né? Verdade Ah, bem que ele nunca repara se eu tô de bandana ou não Porque a bandana fica embaixo do meu cabelo Então ele não vai reparar se eu joguei fora uma bandana de Konoha ou não Até porque eu não pleito nem voltar tão cedo pra Konoha Então se ele reparar ou não Não vai mudar nada na minha vida Eu só preciso dessa informação logo Pronto Tô aqui em cima já Tô em Konoha Tomara que chegando lá eu não vejo o Felipe nem ninguém, velho Acho que o Felipe ainda não deve ter voltado Ele não sabe andar sobre a água Então ele deve estar vindo de barco O barco vai demorar muito, muito, muito pra chegar até aqui, cara Muito, muito mesmo Dá tempo de eu ir lá Pegar as informações necessárias com o tiozão do Lame E já era Acho que ele não vai Provavelmente ele vai estar lá ainda Ele fica trabalhando o dia todo, né? Eu acho que ele não vai achar tanta suspeita assim Ele parece ser meio burro Onde é que era a mesma loja dele? Pra cá Era pra cá Aqui, ó Achei Cheguei na loja dele E aí, tiozão do Lame? Ei! Tio do Lame! Nossa, o tio ainda parece ideal E aí? Boa! Então eu voltei aqui Eu tenho uma pergunta pra te fazer Qual? É... Você tem alguma informação sobre um ninja? Ele... Era como se fosse... Sei lá, mano Ah, caramba É... Ele fazia testes, isso Testes É... Vai ter que ser mais específico, cara Ah... Sabe Orochimaru? Sei Então Era mais ou... Ele é mais ou menos um novo Orochimaru, eu diria Ah... Eu já ouvi alguns boatos sobre ele, sabe? É, então É que pra mim a missão de agora É muito importante que eu saiba onde é que esse cara tá Cara Você sabe? Eu posso te dizer algumas coisas Mas eu te recomendo ir lá não, cara Por quê? Porque ele era bem fãzinho do Orochimaru, né? Você sabe disso? Eu sei Significa que ele trabalha com selo de maldição e isso, né? Exatamente Tem que tomar muito cuidado com essas coisas Sim, sim Mas você sabe onde é que ele tá? Ele tá em alguma caverna aí Que tem tipo uma estátua de cobra É isso? É, o que eu posso te dizer pra eles Meu Deus Tá bom, Tizão do Lame Valeu, obrigado É só isso mesmo Falou Tá, beleza Não posso perder tempo Eu tenho que ir logo pra aquela Pra essa bendita caverna Eu preciso de encontrar esse cara Eu preciso de encontrar esse Esse cara que é fã do Orochimaru, né? Sei lá, ele é esquisito Mas eu preciso de encontrar esse cara logo Eu preciso de chegar lá logo Encontrar ele E conseguir Finalmente O selo da maldição É Eu vou avisar do selo da maldição Eu acho que isso vai fazer Eu me tornar forte Mais rápido ainda Assim que eu conseguir esse selo Eu vou ficar muito mais forte Vou desenvolver meu poder Muito mais rápido E até Abrir Aprimorar Na verdade O meu jutsu ocular É Eu preciso de voar lá nele Antes deixa eu dar uma checada No que tem nessa casa aqui Às vezes eu posso achar Alguns rios por aqui, né? Não, não tem nada Ai, tá Vamos lá